O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou nessa terça-feira a chamada Operação Mensalinho, onde foram realizadas buscas e apreensões na residência de oito vereadores, um advogado e três postos de combustível da região de Pacujá. De acordo com o órgão, os vereadores votavam os projetos do prefeito em troca de dinheiro ou combustível. A compra de apoio parlamentar, segundo as investigações, era realizada através de dinheiro, cargos na Prefeitura Municipal e vale combustível aos vereadores, que se aproveitavam das vantagens vindas da Prefeitura de Pacujá e aprovavam os projetos do chefe do Executivo. O Ministério Público aponta que o presidente da Câmara repassava a quantia de um mil reais aos vereadores e o prefeito determinava doações de combustível em forma de propina, além de garantias de emprego. Durante a operação foram apreendidos celulares, tablets, notebooks, computadores, mais de dez mil reais em dinheiro, além de documentos e anotações que podem ajudar nas investigações. Da redação do Ceará agora para o Alerta Geral, Lucinha Barbosa. São 7 horas e 38 minutos, investigação do Ministério Público Eleitoral, mostrando aí, jornalista Beto Almeida, que mesmo com os maus exemplos do passado, que terminam hoje com a ineligibilidade de alguns ex-gestores públicos, alguns políticos mandatários ainda continuam encontrando o caminho mais curto, como nesse caso dos vereadores de Paco Já, para se dar bem e aí, no futuro, serão certamente inelegíveis. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral barrou nas eleições municipais, pelo menos mil e um candidatos, a vereador, a prefeito e a vice-prefeito, envolvidos ou enquadrados na lei da ficha limpa. Sabe, Luziano, o que a gente mais fica impressionado é o seguinte, é essa relação, vamos dizer assim, de subserviência que existe do poder legislativo municipal com o poder executivo. É como se o prefeito tratasse os vereadores e os vereadores se permitem nessa relação de uma relação de subserviência, simplesmente pela troca da sua atuação parlamentar por dinheiro. Isso, Luziano, é ser vassalo demais. É você não dar valor ao mandato conquistado pelo voto. Seja que, não sei, não consigo nem, quero imaginar como é que esses vereadores conseguiram ser eleitos, de que forma é que eles chegaram à Câmara. Mas uma vez que chegaram, que pelo menos honrassem o mandato minimamente, soubessem se colocar numa posição de homem público, de gestor público, de pessoas que têm compromisso, se não com o eleitor, pelo menos com eles próprios. Porque, na realidade, uma relação dessa, você... Na realidade, foram dois tipos de mensalinho detectados lá pelas investigações do Ministério Público. Duas espécies lá em Pacujá. Uma era comandada pelo chefe do Legislativo Municipal, pelo presidente da Câmara, que dava R$ 1 mil, uma gorjeta, vamos dizer assim, para cada vereador ter dinheiro para comprar combustível, para mandar o eleitor para ir para um hospital, não sei para onde, e o outro era comandado pelo prefeito. O que os vereadores definem como ajuda, como solidariedade, como ação social, o Ministério Público Estadual interpreta como mensalinho, ou seja, um pagamento mensal que sai dos cofres públicos e que, pelas investigações, tem desvio de conduta e crime de improbidade administrativa. E o prefeito tinha, naturalmente, todos esses vereadores na mão, aprovando o que queria ou não tendo qualquer problema com a fiscalização. Porque, lembrando... E isso se repete em outros municípios do Ceará, Beto Almeida? É lógico, infelizmente se repete. É uma relação de vassalagem. É coisa de vassalo, não é de vereador. É lógico, infelizmente se repete.